É noite de Natal, eu sinto o calor A paz está no ar e também o amor De todos que estão perto ou longe também Só o que eu quero é espalhar o bem Bate o sino e eu me sinto tão feliz aqui Como é bom estar com quem me faz tão feliz Bate o sino anunciando que chegou Natal Que essa alegria seja sempre algo normal É tempo de presentes e boas conversas De fazer a gente se divertir a beça É tempo de sorrir e de ser mais gentil De tentar ser feliz, ter alegrias mil Bate o sino e eu me sinto tão feliz aqui Como é bom estar com quem me faz tão feliz Bate o sino anunciando que chegou Natal Que essa alegria seja sempre algo normal Vamos comemorar a nossa união E a todos aceitar do jeito que eles são Então dê um abraço ou mande uma mensagem Que esses nossos laços nunca se desatem Bate o sino e eu me sinto tão feliz aqui Como é bom estar com quem me faz tão feliz Bate o sino anunciando que chegou Natal Que essa alegria seja sempre algo normal Bate o sino e eu me sinto tão feliz aqui Como é bom estar com quem me faz tão feliz Bate o sino anunciando que chegou Natal Que essa alegria seja sempre algo normal